As palavras voltam a saltar dos livros, para as ruas de Penafiel. Está de regresso o Escritoria, que comemora 10 anos. Nesta edição especial é homenageado Miguel Sousa Tavares. Uma cidade entrega às artes e às letras uma comunidade envolvida, que faz de escrita montra. Temos ali algumas coisas que são simplesmente só rolos ou isso colados, e outros temos, por exemplo, tem ali a montra que é da Melmequer, que tem uns aviões a sair fora de uma espécie de caixa, que eu acho que está muito interessante. Algumas coisas são mesmo... têm muita inspiração. A cidade recebe de braços abertos o autor, escritaria sinónimo de literatura, mas também de afetos. Afetos? O Marcelo também vem. Espero mostrar que não é só o Presidente tem o monopólio dos afetos, que eu também posso ter, e as pessoas também podem ter comigo. Mas, fora de brincadeira, acho que todos estes eventos cumprem uma função que é mostrar aos leitores que os autores existem, porque não são pessoas fechadas de uma tola de marfim, são pessoas como as outras, que são sensíveis, que sofrem como eles. O aspecto diferenciador deste evento literário, que o distingue do resto de outros eventos literários que ocorrem no nosso país, de norte a sul, é, de facto, a manifestação de carinho, de afeto, que toda a comunidade transmite e faz chegar a cada escritor. Quem me dera ser tu. E eu estou a saudade de ser a minha própria espécie. Mas eu... Eu leito-me no teu leito quando apenas queria dormir em ti. Nem a chuva faz frente à força das palavras, a frase e a silhueta eternizam o Miguel Souza Tavares em Penafiel. Fico aqui na parede, pelo menos, com um dos dez escritores que já passaram por aqui, um dos onze, etc. E orgulho-me muito. Orgulho-me muito porque, mais do que uma homenagem, é aquilo que eu digo, é um reconhecimento. É como cada pessoa que entra no meu livraria compra um livro meu. Para mim é um gesto de reconhecimento. Video-obra de Miguel Souza Tavares, passada em revista, Planeta Branco é um dos dezesseis livros do escritor, agora reeditado. Consegue chegar a diferentes públicos. Hoje é um autor muito multifacetado, portanto, desde a literatura infantil, aos ensaios, às crónicas, ao romance, ao quase romance, que é o Noturno Deserto. Temos o Planeta Branco, que é um livro muito especial. Por toda a viagem que implica, a bordo de uma nave, a ética 3.000, nós acabamos por viajar até ao tempo também, e recordamos também das viagens de Ulisses. Temos uma marca, a marca Escritoria, que se consolidou definitivamente aqui em Penafiel, e que eu penso que já ninguém consegue olhar para Penafiel sem recordar o Escritoria. Um homem é aquilo que é, mas aquilo que faz, e aquilo que lhe acontece. E assim vai acontecendo a décima edição do Escritoria. Aquilo que é e aquilo que faz, Miguel Sousa Tavares, está por estes dias em cada canto e recanto de Penafiel. Nós estamos de regresso amanhã, com os melhores momentos deste Festival Literário. Obrigado. Obrigado.